A CIDADE NO BRASIL Este concerto é a iniciativa do professor Daniel Faria e dos seus alunos Davi Aronelas, o Diogo Gomes, Leonardo Souza e Marco Gomes, que assinala da forma a conclusão do seu curso técnico de formação e animação turística. E aos finalistas também deixam os meus parabéns ao CFTI, ao CFTIAT 5.1.2 e ao CFTIAT 5.1 Conclusão. Slim é o português, a sua música com uma combinação única de rock e eletro, colocou a sua vanda guarda a música alternativa e tem levado às fronteiras. Lançou Beat Sound Lover, o seu álbum de estreia em 2007. Foi este o álbum que levou, considerado o Tchero Melhor, álbum nacional dos últimos 15 anos, seleção dos ouvintes da Rádio Antena 3. Foi este o álbum que levou a Paredes de Cora, um dos melhores protagonistas de festivais portugueses. Ainda em 2007 foi nomeado para o prémio Golden Globe Newcomer of the Year e MTV Europe Music Worlds, o melhor artista português. O single Bloodshot Star mereceu destaque na série CSA Miami, em outras faixas, Self Control, Uncle Sky Sports, de Reino Unido. Segundo o álbum, surgiu em 2010. Be Someone Else. Foi gravado em Portugal, no Reino Unido, e foi uma vez bem reconhecido pelo público. Be Someone Love, Lover Boy, You Should Never Leave Me, Before I Die, são dois singles que foram escolhidos para fazer parte da banda sonora, como conhecida, Os Morangos com Oçúcar. Lançou em 2014, 2015, duas singles portugueses, Hoje Sinto a Tua Falta e Um Anjo Como Tu, bem conhecidos por todos vós. Hoje, Slimy está acompanhado pelo núcleo de música da nossa escola, na bateria o professor Adeline Nélio, no baixo a antiga aluna Juliana Mendonça, na flauta e acordeões a professora Berta Saraiva e na guitarra o professor Daniel Faria. Em nome dos organizadores, quero agradecer ao Centro Múltiplo do DRAM e também aproveito para agradecer a Educação Executiva pelo apoio todo. Espero que todos se divirtam e fique o nosso núcleo de música EQ Slimy com a música Beat Sound Lover Boy. Vamos ao passo a passo. A música Beat Sound Lover Boy. 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 Tchau. 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 I don't care what kind of games you play. Don't blame it on yesterdays. It's easy because I don't care what you say. I just want to be completed. The other half is somewhere. You can find it anywhere. It's a secret. I just want to be restricted. I've been there going wild to stay out for a while not to hurt me. I don't care what kind of games you play. Don't blame it on yesterdays. It's easy because I don't care. I don't care what you say. I don't care what kind of games you play. The games you play for me to stay. It's easy because I don't care what you say. 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 I don't care what kind of games you play. Don't blame it on yesterdays. It's easy because I don't care what you say. I don't care what kind of games you play. Don't blame it on yesterdays. It's easy because I don't care what you say. 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 I don't care what kind of games you play. The games you play for me to stay. It's easy because I don't care what you say. É um segredo Mais alto aí Cruzamos o olhar Num momento tão difícil de explicar Perdi-me na razão Não posso entender Não quero entender Se não, volta-me o ar Suspiros de emoção Prendem-me a respirar Enjo como tu Estendas tuas asas Sobre o meu corpo nu Enjo como tu Conta-me a verdade Sobre se teu mundo sou Enjo como tu Enjo como tu Como tu Como tu Como tu Longe de pensar Que eras purador Em forma de paixão Ardi-se-me queimar Não posso entender Não posso entender Enjo como tu Enjo como tu Como tu Como tu Como tu Como tu Como tu Dá sentido à vida Dá-me luz Dá-me luz Um enjo como tu Estendas tuas as tuas asas Estendas tuas as tuas asas Sobre o meu corpo nu Um enjo como tu Um enjo como tu Conta-me a verdade Sobre se teu mundo sou Um enjo como tu Que todos a praia Mas só que a vida se tuja Um enjo como tu Uh, 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 uh Um enjo como tu Um enjo como tu Um enjo como tu To forget is not to forgive To be silent, easy to live I can cope with absent friends But I'll be hopeless if this ends I'll play your notes in just one tone The melody of being alone Lose it all again So baby, please come back home Afraid for you and worry about me When I can't spend a day Without dedicating you a song I feel so dumb To regret is not to believe What was sacred was so deep And I can go but live fake dreams But still I want you here in my sleep Take a pot of my clean swag heart So you can hear me falling apart And we can lose it all again So baby, let's go back to the start Afraid for you and worry about me When I can't spend a day Without dedicating you a song I feel so dumb, dumb Afraid for you and worry about me Where I can't spend a day Without dedicating you a song I feel so dumb, dumb I feel so dumb So you take me by life away When all I ask you is to stay And hold on to me So you take me by life away When all I ask you is to stay When all I ask you is to stay And hold on to me Yeah Yeah 1, 2, 1, 2, 3 e... Afraid for you and worry about me When I can't spend a day Without dedicating you a song I feel so dumb, dumb Afraid for you and worry about me When I can't spend a day Without dedicating you a song I feel so dumb, dumb Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah You a song I feel so dumb, dumb Pessoal, uma salva de palmas para a minha mulher Que vale a silva Fazemos tudo em família Esta não é minha Vocês vão reconhecer esta música da rádio Vamos fazer uma cover, ok? Vocês têm que estar sentados mesmo? Não se querem levantar para dançar um bocado? Não se nem気 a ser Não se querem ser Não se preocupe, não se preocupe Nós sabemos que não podemos ir sem isso Ela me disse que você nunca vai ser alone Eu posso sentir minha face quando eu estou com você Mas eu amo, mas eu amo Eu posso sentir minha face quando eu estou com você Mas eu amo, eu amo E eu sei que ela é sempre o melhor de mim Mas eu não sei um tempo de me E ela sempre vai me ficar para sempre E as o que não foi necessário Quando eu tenho um amor Isso eu sei, isso eu sei Ela me disse que não se preocupe Ela me disse que não se preocupe Ela me disse que não se preocupe Não se preocupe Nós todos sabemos que não podemos ir Não vou mudar Ela me diz, não vou nunca I can't feel my face when I'm with you But I love it But I love it I can feel my face when I'm with you But I love it Yeah, I love it I can feel my face when I'm with you But I love it, but I love it I can't feel my face tonight with you But I love it, yeah I love it She told me don't worry about it She told me don't worry no more We both know we can't go without it She told me you'd never be alone I can feel my face when I'm with you But I love it, but I love it I can feel my face when I'm with you I can feel my face, but I love it But I love it, yeah I love it Yeah I love it, I can feel my face when I'm with you But I love it, but I love it I can feel my face when I'm with you But I love it, and I love it Oh, para vocês Eu sinto a falta do que ontem senti Impossível de voltar a repetir Eu sou o medo, a dor que sofri Tão possível de nunca mais ferir Eu sinto a falta de te ter dentro de mim Sou plausível de ter sido a fingir Sinto a falta de quem me fez voar mais alto que o céu Sentir-me tão ninguém Hoje eu sinto a falta de te ter dentro de mim De voar no teu céu Não ver o mundo a fluir Eu só te quero sentir Falta-me o teu olhar Que me faz levantar Sem ele eu vou desistir Não te afastes daqui E eu sinto a falta do que sempre perdi Posso te encontrar, mas não me iludir Eu sou o caos, o mundo a fluir Uma bomba que jamais vai explodir Eu sinto a falta de quem me fez voar mais alto que o céu Eu sinto a falta de quem me fez voar mais alto que o céu Hoje eu sinto a falta Falta de te encontrar no céu De voar no céu De voar no teu véu Não ver o mundo a fluir Eu só te quero sentir Falta-me o teu olhar Que me faz levantar Sem ele eu vou desistir Não te afastes daqui Impossível de voltar a repetir Hoje eu sinto a falta Oh, 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 oh Hoje eu sinto a falta Oh, 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 oh Hoje eu sinto a falta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sinto a falta de quem me fez voar mais alto que o céu Sentir-me até ao ninguém Hoje eu sinto a falta de ser teu Sinto a falta de quem me fez sonhar e ser maior Nunca fiquei tão aquém Hoje eu sinto a falta Falta de te encontrar no céu De voar no teu véu Não ver o mundo a fluir Eu só te quero sentir Falta-me o teu olhar Que me faz levantar Sem ele eu vou desistir Não te afastes daqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai, vocês vão apresentar esta malta Na guitarra temos o Na flauta e no acordeão Na bateria No baixo Nas teclas Ni de minhas Essa lá Na vida Itu tão Bonus Seemed ao mesmo tempo Nos tentávamos como nós Nós fazíamos estarmos de nós Mas fazemos Cláudio. 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 I miss you now. I miss you now. I can't live without you in this town. I miss you now. I miss you now. I can't live without you in this town. You, you're bright to my day. You're light of my night. I never felt like this before. And you, you're bright to my day. You're light of my night. I never felt like this before. I can't live without you in this town. I miss you now. I miss you now. I can't live without you. When you're misexpected, I'll be coming down. I miss you now. I miss you now. When you're misexpected, I will slowly down. I miss you now. I can't live without you in this town. Outra vez. I miss you now. I miss you now. You're talking about your hurting speech. I miss you now. 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 I miss you Amém. 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 Cruzámos o olhar num momento tão difícil de explicar. Perdi-me na razão, não posso entender, não quero entender senão falta boa. Suspiros de emoção prendem-me a respirar. Beijo como tu. Estão nas tuas asas sobre o meu corpo nu. Beijo como tu. Conta-me a verdade sobre o sinto mundo azul. Beijo como tu. Uuuuh. Beijo como tu. Longe de pensar que eras purador em forma de paixão. Ardi-se a me queimar. Não posso entender, não quero entender senão posso acordar. E é contigo que eu sempre quero estar. Uuuuh. Estão nas tuas asas sobre o meu corpo nu. Um enjo como tu. Conta-me a verdade sobre sinto mundo azul. Um enjo como tu Que todos se traem Mas só para mim se luz Um enjo como tu Um enjo como tu Estar as tuas asas Sobre o meu corpo nu Um enjo como tu Conta-me a verdade Só me sinto o mundo azul Um enjo como tu Que todos se traem Mas só para mim se luz Um enjo como tu Como tu, como tu, como tu Um enjo como tu Um enjo como tu